E aí, professor, professor E aí, professor E aí, professor Chapéu não Chapéu não Ei, ei E aí, professor Calma, calma, calma Calma, calma Ficou, ficou, ficou Rodrigo, eu vou subir Tá, pode ir Andam, tô vendo logo Olha, esse gaj parece Ficou Ficou Parece, né? É, são fichas Ficou, fico, fico É, eu tô toda a mão Sim Como é que é? É o 37 e meio 37 e meio Tá, tá, tá É, é, é Tá, tá, tá Não, da Viu, vai Viu, vai Viu, vai Viu, vai Viu, vai Viu Viu, vai Viu, vai Fica só lhe Viu, pode acompanhar Chega perto Oh, não vale o chapéu, ó. O gol por ruptura não vale. Ó, tá certinho agora, tá certinho agora. Rafael, pode adiantar ali, pode adiantar ali. Pode adiantar que o Matheus tá aqui. Atenção nele agora nas suas costas, beleza? Cadu, Cadu! Cadu, Cadu! Cadu no pau, meu. Cadu tinha que ter que lhe tá. Certeinho, Cadu! Ô, Alex, levanta a cabeça que o Cadu só levantou a mão. Ele não gritou pra não puxar a marcação, entendeu? Se ele grita, a marcação pega ele. Consola, consola. Cadu, 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 cadu. Cadu, 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 cadu cadu, 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 cadu 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 cad Atenção Cada um no céu, cada um no céu Olha o que a gente conversou no início Só segura, só segura Calma, calma Cadu, Marreiro, olha o goleiro Cadu, Marreiro, olha o goleiro Cadu, Marreiro Cadu, Marreiro Cadu, Marreiro Cadu, cadu Cadu, cadu Cadu, cadu Saiu não, mano Vira, vira Isso Rafael Bata no Rodrigo Ganhou, Rafael Ganhou, Rafael Dois mil chuta cruzado Só fazer, meu garoto Cadu 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 Isso Tamo bem Meio apegado Tamo bem Matheus 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 Ei, ei Aqui tá condicionado Quando você pega o lateral, então recebe Vira o jogo e o prato tá livre Entra! Entra! Entra, Alex! Entra, Zé! Tô? Como é que é, mano? Tá tudo, pai, contigo Quanto, então? Começa com o Matheus Tá, tá, ok, tá se bem, tá se bem, mano E como é que rolou lá? Como é que rolou lá? Como é que tá se bem? É isso É isso É isso É isso É isso É isso Eu disse, porque não o viste Não, obrigado Não, obrigado Olha lá Mas sábado vocês não põem, não é? É! Pá O sábado à noite é a partir das oito E tu até às dez Eles estão na liga, tá se bem Nesse torneio Eu posso até marcar Um amigável de duas aulas contra vocês Os gajos também não se fossem nada de especial Fala aí com o teu grupo Faz aí o nome da equipa Continente, né? Continente E depois eu marco os gajos, meu Fazer um torneiozito de manhã, estás a ver? Com eu, tu Com a equipa, os gajos Mas os outros que jogaram Fazer um torneiozito de duas semanas Com uma taça e um troféu e o caneco O que dizes? Gravava-se os jogos, estás a ver? Com o árbitro, o federado e o caneco Vê lá isso, fala aí e depois diz o pai Ok Vê lá? Obrigado Obrigado Obrigado, mano Vá, abraçte, obrigado Tchau, tchau 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 Passou mesmo pelas árvores, já Outra! 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 Está tudo lá! Asa, asa! Ei! Ei, vai, vai... Tem que sair daqui? Ei, olha! Aham, porra! Eu vou dar um pouco para o que você pode fazer. Não é só que eu não posso fazer. Isso é isso aí, não é? Não é isso aí! Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.